Eu vou lhes falar Sobre sapatos vocês vão gostar Pois toda vez que eu calço um par Num mundo de aventuras vou parar Com os meus pés a me dizer Pra onde eu devo ir Só tenho que andar pra conhecer Lugares que eu nunca vi Os Pezinhos Mágicos de Franny Dividir é muito bom Você senta aqui E você senta aqui Vovô, nós vamos tomar um chá E você é nosso convidado Quem? Eu? É, você! Pode sentar aí, ó Obrigado, vai ser uma boa pausa Quer um chazinho? Ah? E um docinho Eu ganhei isso na festa da Sophie Ah, oh não Puxa O que foi que houve? Só sobrou um O que foi? Ah, vocês só querem chá? Elas só querem chá, vovô Eu não estou com fome Pode comer o chocolate Pode comer Chegou um cliente As flores estão começando a rasgar Está dando a impressão de que estão murchas Não se preocupe Logo, logo vão florir de novo Põe na caixa de consertos Agora mesmo, vovô Aonde meus pés vão me levar hoje? Puxa Puxa, um restaurante chinês Mas que cheiro fantástico Ei! Ei! Isto é seu? Sim Obrigada Quem é você? Sou a Franny E vocês? Sou o Limei E essa é minha irmã Li Wei E esse é o restaurante dos nossos pais Muito prazer O que tem na caixa? Fantasias Para o desfile de ano novo Foi nossa tia, Ting Ting Que mandou lá da China Esse é o primeiro ano Que nós podemos desfilar Eu abro Não, eu abro Não, eu Eu Por que vocês não abrem juntas? Eu tenho uma ideia melhor Você abre Eu? Tá legal Olha, é um dragão É lindo É magnífico É frantabuloso Vamos ver a outra Ela deve ter mandado em outra caixa Deve ter se perdido no correio O que vamos fazer? Eu não sei Pode usar Não, tudo bem Usa você Mas eu não quero participar do desfile sem você E nem eu quero participar sem você Ai, eu acho que não vamos desfilar Essa não Só tem uma fantasia para duas meninas Nós temos que ajudar elas Mas como? Ah Tá na hora da festa Que festa? A do ano novo chinês Vem Hum, que legal Puxa vida, meninas Tá tudo delicioso Oi, meninas É o nosso irmão mais velho, Lu Lu, esse é a Franny Gong Hei Fat Shoy, Franny É feliz ano novo em chinês Gong Hei Fat Shoy, Lu Mamãe pediu para dar isto a vocês Ela está ocupada na cozinha Obrigada As crianças ganham isso no ano novo chinês Puxa Até o desfile Ai, quem me dera poder desfilar Ai, eu também A comida que seus pais fazem é deliciosa E é toda caseira Até o macarrão Caseira? É isso Já sei como as duas podem desfilar Vamos fazer as fantasias Ano passado A mamãe e eu fizemos uma fantasia de fada De coisas que achamos em casa Tem um monte de coisa aqui Que a gente pode fazer uma fantasia Palitinhos, envelopes, embalagens e sacos E eu tenho caneta e tesoura Só precisamos de mais uma coisa É isso É isso Vamos assustar o Lu Lá vem ele Mas o que é isso? Essas toalhas são para o banquete de hoje à noite E guardem isso antes que alguém caia Desculpe Arrumei confusão para vocês Estão sem fantasias de novo Ainda temos as máscaras Podemos usá-las Vem, vamos guardar o dragão Só um instante Está pensando no que eu estou pensando? Vem, vamos guardar o dragão A fantasia de dragão Deu para as duas Uma na cabeça e outra na ponta Limei, Limei, olhem São magníficos São lindos São fantásticos Gente, eu tenho que ir embora O vovô e eu íamos fazer uma festinha Obrigada pela sua ajuda, Franny Gungihei Fatshoi Feliz ano novo Foi divertido Palitinhos Outro tesouro para minha caixa Vovô Vovô Eu tenho uma coisa para você Para mim? Mas o que é? Uma gostosura O chocolate deu para nós dois Como a fantasia da Limei e da Limei Li Wei e Limei Quem são? Gêmeas Elas achavam que a fantasia era para uma Mas na verdade era para duas Então dividiram Dividir? É muito bom Como a minha Franny Aonde os meus pés vão me levar amanhã? Às vezes E aí Música Música